A CIDADE NO BRASIL Olha o que eu tenho aqui! Uma bola de cravas, um livro de figurinhas, vestígios da casa onde uma família foi assassinada! Vamos cair fora. Iruminha, por favor, seja a árvore do jardim. Por favor? Azaz, você vai ser a jovem esposa vizinha com quem o meu marido tradicional me trai. Você tá de brincadeira! Como se atreve a fazer o mestre Iruma de cachorro? Ah, vem brincar com a gente, Az. Pede divórcio logo. Você é a pior esposa do mundo. Eu vou abandonar esse velho com quem me obrigaram a casar e chamar de marido e depois eu vou fazer do seu marido um homem muito feliz com uma mulher que o merece. Opa! Irmão, você acha que tá fazendo o quê? É que vocês dois são os primeiros que brincam comigo por bastante tempo. Então, será que vocês podem brincar comigo de novo? Claro! Não faz isso, mestre Iruma! A gente vai pegar a idótice dela! Azaz! Tirando o fato que a Clara precisa de remédio controlado. Ela é uma boa amiga, com brincadeiras super saudáveis e uma ótima pessoa. Não se esqueça de curtir, se inscrever, ativar o sininho da amizade para mais vídeos. Até a próxima galera! Fui! Tchau!